Nosso muito bom dia a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos chegando com vocês ao vivo em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança nesta manhã de quarta-feira, 11 de agosto de 2021. 11 de 11, né, queridos? Aliás, 11 de 8 e 11 graus. É isso que eu queria dizer, 11 graus no dia 11, 11 de 8, isso mesmo. Sete da manhã estamos com vocês ao vivo, juntos com fé, com amor e com alegria, desejando que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um nesta manhã. Desejamos que o Senhor esteja dando vitória, desejamos que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um, abençoando por meio do Seu poder nesta manhã de quarta-feira, né? Quarta-feira, bênção de Deus, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia que nós podemos viver pela fé, confiar nele e começar o dia novamente buscando a ele, começar o dia adorando a ele, louvando, consagrando nossas vidas, entregando nossos pedidos, nossas necessidades, nossas preocupações, confiando no Senhor, confiando a ele nossa vida, confiando a ele nossa família, confiando a ele todo nosso ser, nossos projetos, nossos passos, confiando tudo a ele, né? Porque ele cuida de nós, ele é bom, ele nos dirige, ele nos conduz e nos fortalece, né, queridos? Um abraço a você que está nos assistindo em casa, um abraço a você que está no trabalho, você que já está aí no seu compromisso diário, atendendo as suas responsabilidades, você que está tomando o teu café da manhã ou se deslocando, que Deus te abençoe, você que está em viagem, Deus abençoe a tua vida nesta manhã, já está começando a clarear o dia e hoje, né, temos essa oportunidade de termos mais um dia abençoado pelo nosso Deus, né? Convidamos você a estar participando conosco aqui da live, você a estar deixando o teu comentário, o teu pedido de oração, nós vamos ler os comentários e vamos orar por todos nesta manhã, vamos abençoar a vida de cada um dos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Também não esqueça de compartilhar a live, não esqueça de curtir nossa página no Facebook, isso mesmo, Encontros de Fé Canoas, também se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, né? Encontros de Fé Canoas. Lembrando que daqui a pouco esse vídeo, essa live, sobe para o YouTube também e fica disponível também nesta plataforma, tá bom? Benção, né? Benção, estamos ao vivo com você, 7 horas e 3 minutos, como você está? Como você está? Tudo bem? Espero que sim, que o Senhor abençoe a tua vida nesta manhã, sempre uma alegria estarmos juntos, é sempre um privilégio, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo, 7 horas e 3 minutos, 11 graus de temperatura, deu uma caída, né? Tivemos uma queda na temperatura aí, cuidado aí, ao sair, né? É importante estar se agasalhando, talvez hoje não vamos ter chuva, mas o friozinho está aí, né? Então, temos que ter este cuidado todo, tá certo? Benção, gente, benção, o pessoal já está entrando, está se conectando conosco. Nosso tema de hoje é Jesus é solução para tudo, vamos falar sobre isso. Jesus é solução para tudo, todas as coisas, ele tem poder de agir, de abençoar, de mudar, de transformar, né? Vamos falar sobre isso então, mas antes eu quero mandar um abraço aqui aos nossos patrocinadores da live, de costume, todas as manhãs, né? Nossos irmãos da Auto Center Oliveira estão conosco todas as manhãs, nos apoiando, duas lojas, uma loja em Sapucaia do Sul e outra loja na cidade de Canoas, passa lá e confere as promoções e um serviço de ótima qualidade, tá bem? Promoções em pneus de todas as vitolas, né? Tá certo? Também estamos com o apoio dos nossos irmãos da TL Entulho e Locações. TL Entulho e Locações também nos apoiam todas as manhãs. Meu abraço aí ao pessoal da TL Entulho e Locações. Um grande abraço para o pessoal da TL Entulho. Também nosso sabor, refeições empresariais, pessoal que já está desde cedo aí preparando as refeições para os trabalhadores, comida transportada, administração de refeitórios, nosso sabor, refeições empresariais, né gente? Nos apoiam todas as manhãs. Também estamos com o apoio, competência e conserto de óculos na cidade de Canoas. Olha aí, óculos quebrou, arranhou, né? Vai lá, vai lá na competência e conserto de óculos que dá para deixar o seu óculos novo de novo, né? Com ótimo custo-benefício, tá bom? Competência e conserto de óculos. E também farmácia Sanar, na cidade de Canoas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre, Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre, farmácia Sanar, bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas, cidade de Canoas, tá certo? E os nossos dados, que eu sempre também deixo aqui, né? Para aqueles que, muitas vezes, nos pedem, nos perguntam informações, como é que eu posso contribuir, ofertar aí para vocês, pastor, para essa obra. Então, nossos dados, você pode contribuir, fazer um Pix, e todas as doações e contribuições são muito bem-vindas. E eu creio que abençoam vidas, abençoam esse trabalho, e também quem contribui é abençoado, é abençoada, tá bom? Então, benção, né? Maravilha, são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, manhã de quarta-feira, manhã de quarta-feira, 7 e 6, que bom ter você conosco nesta manhã, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós temos aqui muitas participações, que maravilha, olha só o pessoal participando, bom dia, bom dia para a Fátima Sobreiro Godói, bom dia Cláudia Antunes, bom dia Sidney Terres, Maria Lucas de Jesus, Viviane Farias, bom dia Viviane, bom dia aí o pessoal, Estela Carr, bom dia Margarete Souza, Dorilda Moreira, Antônio Bresciano, Antônio Guiomar, bom dia, quem mais aqui, Inês Boscardin, bom dia Eliana Rodrigues, irmã Eliana, Márcia Moura, bom dia Luciane Baerfus, bom dia Rejane Lessa, Vanderlei Aguiar, Jair Carpes, um abraço aí Jair, Deus te abençoe, Gildete Kellerman, bom dia, Gildete, Deus te abençoe, Raquel e o Marcelo, queridos aí, casal amado, Deus abençoe vocês, também estamos aqui com Eloiva Pereira do Amaral, pedindo oração, fortalecimento, estamos orando por vocês aí Eloiva, Deus abençoe, Lena Tereza, nos assistindo, um abraço, irmã Lena, irmão Hélio, Luiz Helena, minha mãe, Vanderlei Aguiar, Luciana Maciel Marques, Adriana Dias, oração pela família, finanças e saúde, tá bom Adriana, estaremos orando nesta manhã, Ivete Carvalho, bom dia, Leandro Calage, bom dia, Cleusa Vieira, bom dia Cleusa, Gladys Machado Tubino, bom dia, Vera Guerin, bom dia, oração pela família, vamos orar, Samarone Simonetti, lá de Niterói do Rio de Janeiro, juntos conosco nesta manhã, um abração aí, meu amigo, Margarete Pires, bom dia, Márcia Moura, oração pelo Heitor, está no hospital, tá bom, vamos orar, quem mais, Maribel Cortinaz, bom dia, Tauana Zeredo, Rejane Xavier, bom dia, Rejane, bom dia, Rosângela Amaral, Maria Isabel Teixeira, bom dia, Maria Isabel, Adélcio Ostras, grande Adélcio, Deus te abençoe, olha quanta gente querida, começando o dia juntos aqui nesta comunhão tão agradável, né, Inês Boscardim, Vladimir Costa, grande Vlad, Deus te abençoe, a tia Claudinha aí, Jessi Oliveira, Gilmar Guterres, Fátima Rocha, a Gladys, oração pelos filhos, amém, Carlos Almeida, um abraço aí, meu amigo Carlos, Rejane Xavier, bom dia, Rejane, Priscila Castro, Vera Regina Maciel, bom dia, bom dia, Undina Savatsky, Ivete Fagundes, Mikanal, bom dia, gente, Eloy Ferreira, Carlos Stack, grande Carlos, um abração aí, meu amigo, Denise Cabral, um abraço, Denise, Deus te abençoe, Margarete Souza, Jaime, Câncer na Medula, sente muita dor, vamos orar pelo Jaime por um milagre nesta manhã, Sidney Terres, bom dia a todos, orar por emprego, minha recolocação profissional, tá bom, vamos orar em nome de Jesus, tá certo? Continue participando, continue deixando teu comentário, continue com teu pedido de oração, não esqueça de compartilhar a live, muito importante, até por conta deste tema que nós iremos abordar hoje, eu quero ainda lembrar que hoje, quarta-feira, nós temos nosso culto presencial de socorro e milagres, na sede da Igreja Incôncio de Fé de Canoas, logo mais então, às 20 horas, hoje à noite, esperamos vocês, esperamos você que é da região, a estar participando conosco, venha receber de Deus, vai ser um culto tremendo, palavra viva, graça de Deus, se derramando, bênçãos de Deus, logo mais então, às 20 horas, Rua Padre Anchieta 548, vamos estar ali, eu vou estar ministrando uma palavra de fé, palavra viva, orando, vamos impor as mãos com os pastores, e vai ser bênção pura, logo mais então, às 20 horas, tá certo? Meu tema de hoje é, Jesus tem solução para tudo, Jesus tem solução para tudo, eu quero reafirmar isso, quero enfatizar isso nesta manhã, porque esta é uma verdade, esta é uma verdade, em Marcos capítulo 1, versículo 32 ao 34, diz assim, Marcos 1, 32 em diante, A tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era, ele curou muitos doentes, e libertou, expulsou demônios, aqui, diz que toda a cidade veio para vê-lo, Jesus estava em Cafarnaum aqui, e diz ali que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, ou seja, toda sorte, todos os tipos, de todas as diferentes enfermidades e causas de moléstias, Jesus curou de todas as enfermidades, ele curou, me toca esse texto, me toca esse relato de Marcos aqui, porque Jesus estava em Cafarnaum, ele foi na sinagoga, ali aconteceu já algo lindo, Jesus libertou um homem em possesso de um espírito maligno, depois Jesus vai até a casa de Pedro, e cura a sogra de Pedro, que estava acamada, ardendo em febre, e depois no final, ao anoitecer, ali no pôr do sol, diz a Bíblia, várias pessoas se reuniram à porta da cidade, toda a cidade veio para estar com Jesus, e trouxeram, trouxeram todas as pessoas, das mais diferentes enfermidades e possessões malignas, foram trazidas até Jesus, e diz ali que ele curou, ele libertou, ele não se recusou, e não somente não se recusou, ele não, ele não, teve nenhum caso, que ele tivesse dito, pai, esse aqui eu não tenho como ajudar, essa enfermidade eu não alcanço, essa enfermidade não é para mim, esse problema dessa pessoa aqui, eu não consigo, não teve nenhum caso assim, que Jesus não conseguisse, não pudesse ajudar, ou dissesse, que aquilo não era para ele, não, Jesus curou, toda a sorte de enfermidades, libertou pessoas possessas, de demônios, então, eu começo o dia de hoje, com vocês meditando nessa palavra, que é muito forte, dizendo, afirmando, com toda certeza, com ousadia, que Jesus, ele é solução para tudo, ele tem, e ele é, ele tem a solução, e ele é a solução, para tudo, para tudo, aqui diz que Jesus curou toda a sorte de enfermidades, alguém até pode pensar, ah, mas o meu caso é gravíssimo, recebemos agora aqui na live, um pedido de oração, por câncer na medula, alguém vai dizer, não, mas isso é muito difícil, isso é impossível, nada é impossível para Deus, nada é difícil, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, nada é difícil para o nosso Deus, então, eu quero, enfatizar isso para você, nesta manhã, que Jesus tem solução para todas as situações, seja qual for o teu desafio hoje, seja qual for a tua luta, quem sabe uma luta no casamento, quem sabe uma luta de relacionamento com um filho, com uma filha, com um irmão, quem sabe um problema financeiro, quem sabe uma situação de desemprego, uma situação de endividamento, quem sabe uma situação de enfermidade grave, Jesus tem solução para tudo, e Ele é a solução para tudo, eu afirmo isso com toda ousadia, nesta manhã, nós vamos orar daqui a pouco, e eu creio que Deus vai tocar pessoas, vai fazer já milagres, vai começar o dia trabalhando, Jesus acorda cedo também, para curar, para trabalhar, para abençoar, para socorrer os que a Ele clamam, e nós vamos clamar, vamos clamar com fé, e Deus vai tocar vidas nesta manhã, porque Ele é a solução para todas as coisas, Ele tem poder para tudo, em Marcos ainda, capítulo 7, olha esse outro texto de Marcos 7, 37, Marcos 7, 37, diz assim, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, aqui diz que Jesus, Ele curou, Ele curou um surdo, mudo, e gago, Ele era surdo, mudo e gago, e Jesus o curou, Jesus o curou, Jesus o curou na presença de todos, Jesus, Ele nunca recusava atender, Jesus nunca fugiu da responsabilidade, de socorrer quem o procurava, Jesus nunca negou de atender, porque Ele ama as pessoas, e porque Ele tem, Ele tem o socorro, Ele tem a solução, e aqui depois da cura deste homem, as pessoas se maravilhavam, diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, tudo, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, diziam aqui, realmente tudo Jesus faz bem, tudo Jesus tem poder para fazer, e faz bem, não somente Ele faz, mas Ele faz bem, Ele faz perfeito, Ele restaura perfeito, Ele pode todas as coisas, Jesus tem solução para tudo, seja qual for o nosso desafio, seja qual for a nossa angústia, vamos levar a Ele, vamos clamar, vamos clamar com fé, que Ele vai operar o milagre, que Ele vai fazer, que Ele vai abençoar, Ele tem poder para tudo, não há nada que Ele não possa, meus queridos, as pessoas se maravilhavam, elas não sabiam direito quem era Jesus ainda, também porque algumas pessoas duvidavam de Jesus, mas quando Jesus operava sinais e milagres, diante dos olhos delas, elas se rendiam, reconheciam realmente, realmente Ele é Deus, realmente Ele pode tudo, realmente Ele tem poder para tudo, sim, para esse teu desafio que tu está passando, para a tua depressão, para esse teu conflito, para esse teu medo, para essa prisão, quem sabe, que você está passando, essa prisão, quem sabe, que está escravizando você numa área, Ele tem poder para te soltar, para te libertar, para te libertar do medo, da opressão de espíritos malignos, de demônios, Ele tem poder para fazer isso nesta manhã, no dia de hoje, em todo o tempo, Ele tem poder, Jesus é solução para tudo, e Ele tem solução para tudo, em João capítulo 3, eu quero ler mais um texto ainda, daqui a pouco nós vamos orar, são 7 horas e 18 minutos, bom dia a você que está se conectando conosco agora, estamos falando que Jesus tem poder para tudo, João 3,35 diz assim, o pai ama ao filho, aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, dando um testemunho dEle mesmo, e Ele diz, o pai ama ao filho, o pai Deus, o filho Ele, e todas as coisas tem confiado às suas mãos, que texto maravilhoso, glória a Deus, aleluia, o pai ama ao filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos, quando Deus enviou Jesus, Jesus veio a essa terra, trazendo da parte de Deus, um nível de confiança tão alto da parte de Deus, um nível de confiança tão alto da parte de Deus, Jesus trouxe, que Deus confiou tudo a Ele, Deus deu tudo para Ele, Deus deu poder e autoridade sobre todas as coisas para Jesus, Deus entregou todas as pessoas para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus iria morrer por todas as pessoas, então Deus entregou essas pessoas para Jesus, entregou para Jesus fazer o bem para essas pessoas, para Jesus socorrer, então Deus deu para Jesus essa autoridade de abençoar as pessoas, de ajudar as pessoas, de socorrer as pessoas, Deus deu para Jesus um poder ilimitado, não havia limites, quando Deus enviou Jesus na terra, é como se Deus dissesse para Jesus, meu filho, vai lá, socorre as pessoas, eu vou te dar todo o meu poder, e não há limites no poder que eu vou te dar para fazer o bem para as pessoas, não há limites para fazer o bem para as pessoas, por isso que esse texto diz, o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos, ou seja, o pai ama o filho e entregou e deu poder a ele, deu autoridade a ele sobre todas as coisas, para fazer o bem para as pessoas, e Jesus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, essa é a melhor notícia de todas, Jesus fazia as coisas que ele fazia, e tudo ele fazia espreendedamente bem, quando ele andou aqui na terra, mas ele continua fazendo, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos, ele está vivo, ele ressuscitou, está entre nós, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, então vamos crer, vamos clamar, e vamos desfrutar das bênçãos dele, do poder, dos milagres, do socorro dele, da solução dele para nós, nesta manhã, nesta manhã eu te convido a crer, nesta manhã eu te convido a confiar a ele, a tua vida, ainda que o teu desafio seja impossível, ainda que os médicos digam que não há o que fazer, os médicos desenganem, ainda que humanamente não exista o que fazer, Deus é poderoso, então, eu inicio esta manhã com vocês, meditando nesses textos, e dizendo, em Jesus, você encontra a solução, para tudo, para tudo, tudo significa tudo, o pai ama o filho, todas as coisas, tem confiado as suas mãos, Deus entregou um poder ilimitado para Jesus, socorrer os que o procuram, os que o buscam, os que creem nele, os que acreditam, os que confiam nele, então, vamos acreditar ainda mais, vamos crer, vamos confiar, vamos buscar, porque ele tem poder, ele tem solução, ele tem socorro, amém? Benção de Deus, benção de Deus, daqui a pouco nós vamos orar, são 7 horas e 22 minutos, desta manhã de quarta-feira, 11 de agosto, estamos ao vivo com vocês, ao vivo nesta manhã, o pessoal segue participando aqui, nós temos aqui participações de Iracy Pimentel, um abraço Iracy, Cris Souza, Rosângela Maral, oração pela família, Cleiva Brás, lá da Serra, um abraço, Maria Nazaré, bom dia Nasa, Marinês Cruz Aguilheiro, oração pela família, Jatui da Rocha, bom dia irmã Jatui, Andréia X, bom dia Andréia, Deus te abençoe, Fátima Sobreiro Godói, Regina Cardoso, Marina Benites, bom dia, bom dia, Gladys Machado Tubino, Andréia pede oração por processos na justiça, vamos orar, quem mais aqui, Neiva Cruz, Suzana Rangel, Cláudio Antunes, João, Artec, Denise Cabral, Inês Boscardim, Cláudio Antunes, Ivone Almeida, olha aqui quem mais aqui, Eni Pedroso Doneni, vamos orar daqui a pouquinho, Gladys Machado, Gildete Kellerman, Luciane Baerfuz, Ivete Carvalho, Cláudia Costa, Cleusa Vieira, pelo seu trabalho, pede oração, tá bom, maravilha, você pode seguir mandando mensagens, você pode continuar, ainda tem um tempinho para você enviar tua mensagem, nós já vamos orar, já vamos orar, são 7h24, já já vamos começar a orar, e vamos crer, Jesus é solução para tudo, Ele é e Ele tem, Ele tem solução e Ele é a solução, Ele tem e Ele é, ou seja, a solução está nele, não está só nas mãos dEle, está nele a solução, então vamos crer nisso nesta manhã, vamos orar, e vamos agradecer a Deus, e crer e receber, receber, agora é o momento para recebermos, sim, Pai querido, nesta manhã, Deus de amor, Deus de graça, nós adentramos em tua presença, pela fé, por meio do sangue, vertido na cruz, do teu filho Jesus, Ele que é o caminho, a verdade, a vida, pelo qual podemos nos achegar, ao Senhor, nesta manhã, Deus, nós te agradecemos, por mais este dia, te agradecemos, por esta quarta-feira, que está apenas no seu início, pedimos tua bênção, sobre as nossas vidas, Pai, neste dia, sobre cada pessoa, que nos assiste agora, sobre cada pessoa, que está nos acompanhando, sobre cada nome, apresentado aqui, Senhor, nos comentários da live, ou mesmo, sendo trazido a ti, em palavras, ou pensamentos, onde quer que estejam, nos assistindo, por cada nome, que está sendo trazido a ti, por alguém, por cada intercessão, por cada pedido, por cada necessidade, nós pedimos agora, nesta manhã, Senhor, porque diante desta palavra, que ouvimos, nós cremos, que tu tens solução, para tudo, e tu és a solução, Jesus, tu nunca recusaste, atender alguém, tu nunca disseste, que para uma situação, ou outra, tu não poderias ajudar, tu não tinhas o que fazer, era grande demais, para ti, nunca, nunca disseste isso, nada é grande demais, para ti, nada é inatingível, para ti, tu és Deus, e tu tens poder, para tudo, Senhor, então nesta manhã, nós colocamos, todos os desafios, desde o menor, até o maior, diante de ti, pois tu és tão grande, mas tão superior, a tudo, que não há, causa pequena, nem grande, para ti, tu tens poder, para tudo, e nesta manhã, nós clamamos, pelo milagre, agora, Pai, começa a agir, Senhor, tocando, transformando, mudando situações, começa a agir, na saúde, agora, Pai, em nome de Jesus, ministramos, nesta manhã, o teu milagre, a tua saúde, sobre quem precisa, sobre quem sofre, ministramos cura, agora, cura, cura da enfermidade, a cura do câncer, em nome de Jesus, cura da enfermidade, Senhor, seja qual for, cura agora, enviamos uma palavra, de saúde, de cura, vai lá, Senhor, toca, opera, faz o milagre, restaura o enfermo, levanta, Senhor, o que está no hospital, o que está, Senhor, prostrado, por causa da enfermidade, levanta aquele que está depressivo, Senhor, aquele que está desanimado, em nome de Jesus, eu reprendo tudo aquilo, Senhor, que é contrário à vida, que é contrário à verdade, tudo aquilo que é das trevas, que é do maligno, que é da mentira, que é do engano, eu reprendo agora, Pai, rompe as cadeias, Senhor, faz livre quem está preso e atado, em nome de Jesus, toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus, com o Teu poder, abençoamos as famílias nesta manhã, os lares, traz Tua paz, traz restauração, traz perdão, traz amor, cura, Senhor, reconciliação nesta família, Pai, nós oramos por cada lar, por cada família, abençoamos a Tua família, querido irmão, irmã, a Tua vida, abençoamos o Teu trabalho, Tua vida financeira, Pai, abra as portas, faz um milagre, abençoa, Senhor, os negócios, as vendas, abençoa, Senhor, tudo, supre, Senhor, manda o recurso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoando a cada um nesta manhã, crendo no Teu poder, Pai, crendo no Teu milagre, crendo, Deus, que Tu podes todas as coisas, nós oramos e abençoamos a Tua vida agora, querido irmão e irmã, ministramos Deus Teu socorro, ministramos Teu auxílio, Tua graça, Tua paz, Senhor, Teu fortalecimento, Senhor, renova as forças daquele que está fraco, Pai, renova as forças pelo Teu Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo, renova as forças daquele que está abatido, levanta, põe de pé, traz uma alegria renovada, um ânimo novo, em nome de Jesus, guarda de todo mal neste dia, Senhor, conduz, abençoa, fortalece a cada um, em nome de Jesus oramos, te louvamos, Senhor, damos glória, honra e adoração a Ti, muito obrigado, em nome de Jesus oramos, amém, e amém, amém, meus queridos e queridas, irmãos e irmãs, que privilégio estarmos juntos, e termos a companhia de vocês, também daqueles que vão assistir depois, no decorrer do dia, tanto aqui pelo Face, quanto pelo Youtube, né? guarde no teu coração, esta palavra, guarde, Jesus tem e é solução para tudo, Ele tem a solução e Ele é a solução, para tudo, para todas as coisas, diz que Jesus curava toda sorte e enfermidades, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, e o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado as suas mãos, o poder de Deus é ilimitado em Jesus, para socorrer os filhos e filhas de Deus, tá bom gente? lembrando logo mais às 20 horas, uma linda reunião de socorro e milagres presencial, na sede de Canoas, quero te convidar, venha convide alguém que está sofrendo, porque Deus, eu tenho certeza, Ele vai agir, eu tenho certeza que Ele vai falar, eu tenho certeza que Ele vai fazer milagres, esse é o Deus que eu sirvo, que eu confio, tá bom gente? queridos e queridas, muito obrigado pela companhia, mensagens e mais mensagens que chegam aqui, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado, muito obrigado, Carmen Guimarães, um abraço aí para Carmen, para o Clóvis, meus amigos, que Deus abençoe, Heloí Ferreira, que Deus abençoe todos aqueles, que estão nos acompanhando nesta manhã, se eu não li alguma mensagem, me passei aqui, me perdoem, e amanhã a gente está junto, às sete da manhã, ao vivo novamente, se Deus permitir, tá bom? São sete horas e trinta minutos, uma ótima quarta, até amanhã, Deus te abençoe, paz do Senhor. Amém.